A vida seguia seu curso no coração da Amazônia dias atrás, antes da chegada do novo coronavírus. Organizado pela Fundação Amazônia Sustentável, o primeiro congresso da juventude da floresta reuniu 287 jovens de nove municípios da comunidade bauana, a três horas de lancha de Karawari, distante 788 quilômetros de Manaus. Da floresta exuberante onde querem permanecer, três desses jovens enviaram para o mundo uma mensagem de esperança e persistência. Fábio não consegue se adaptar à vida na cidade onde mora seu pai e quer fazer a diferença na comunidade ribeirinha em que vive. Eu quero ser professor, ajudar na educação do meu estado. Maria mora na comunidade São Raimundo, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Uacare, em Karawari. Técnica em produção sustentável e agente ambiental voluntária, ela promove ações como coleta de lixo. Eu acho que a floresta, ela é o pilar da sociedade, do mundo como um todo. E antes das empresas chegarem e estarem prejudicando o nosso espaço, deveriam pensar que eles mesmos serão prejudicados. Porque eles dependem de tudo que a natureza fornece. Aos 13 anos, Kélita do Carmo decidiu ir para a cidade em busca de oportunidades. Deixou Bauã na comunidade rural com casas de palafita às margens do rio Juruá e foi para Manaus trabalhar como babá. Viveu lá oito meses, mas não se adaptou. Hoje, com 22 anos, quer ser professora e se prepara para começar a faculdade no núcleo educacional próximo à sua comunidade. Não é só o ar puro, não é só o ambiente em si, mas tem alimentação também, que é saudável. E eu acho também que nós aqui do interior, a gente tem o compromisso de repassar a cultura que veio dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, enfim. Eu só tenho minha avó viva, é bom ouvir as histórias que ela conta de antes. Eu acho que isso tem que ser repassado para os meus filhos, os meus netos, enfim. Os três jovens fazem parte de um grupo que valoriza a floresta e que não tem vontade de trocar a calmaria local pelo agito das grandes cidades. Das pequenas comunidades onde vivem, eles enviam uma mensagem para o mundo sobre a importância da preservação da natureza. A juventude da floresta é o futuro da manhã. A Amazônia é uma semente plantada com amor no coração de cada um de nós, extrativistas ribeirinhos. Servida na floresta é cultivar os sonhos de uma Amazônia sustentável para todos.